Todo mundo tem um amor Uma história que parou pela metade e se machina o resto E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Fazer amor mesmo, não sendo a vida inteira Fazer amor mesmo, não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando um odonto e você na verde A sua camisa jeans na minha caminheta Os meus amigos perguntam o que que cê levou Meu pai não desiste, ainda que é seu favor O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Fazer amor mesmo, não sendo a vida inteira Fazer amor mesmo, não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Fazer amor mesmo, não sendo a vida inteira 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 Fazer amor mesmo, não sendo a vida inteira